Um lugar de uma só cor Escura até de manhã Tensão no ar e o gelo está Envolvendo esse lugar Seguindo o exemplo que O exemplo que me ensinaram Em busca de felicidade Mesmo que o ar que eu respiro se congelar E vir no meio desse gelo e espesso aqui está Um coração blindado se fechou por muito tempo A forte luz da esperança reflete até cegar Batidas de um coração a questionar Uma parede imponente se leva aqui Pelo que você quer pra barreiras assim Oh, oh, oh É só focar e me superar E no lugar de respostas tão comuns Pode responder algo incomum Oh, oh, oh Não é ninguém além de você Só você pode escolher Se é um destino incomparável O que vai ter? Vejo algo impassado e é o esboço do amanhã Juntei as festas, percebi Que não vão mais se encaixar O absurdo que Invisível se espalhou Mas esse sol que iluminou Essa chama quente vem aqui em meu coração E bem no meio desse gelo e espesso aqui está Um coração blindado por vapor é infiltrado A forte luz que vai te reflete até cegar Por todo o universo a luz vou convocar Uma parede imponente se leva aqui Pelo que você quer pra barreiras assim Oh, oh, oh É só focar e me superar O seu fato não vai mais importar Em suas próprias mãos Sua vida está Oh, oh, oh Essa é sua decisão Só você pode escolher Se é um destino incomparável Que vai ter O mundo no limite Está sendo selado Um sonho treinado Em névoa envolvido Vida sem entrelação Pode gritar agora E vai mandar tudo pra longe Like a blizzard Break the ice 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 Now Break the ice Break the ice, break the ice now Break the ice, break the ice, break the ice now Uma parede imponente se eleva aqui Pelo que você quebra barreiras assim É só focar em me superar E lugar de respostas tão comuns Pode responder algo incomum Não é ninguém além de você Só você pode escolher E de encontro ao nosso destino e vai ver Que essa história sempre vai continuar Não é ninguém além de você Vejo algo em passado e... Não é ninguém além de você 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 Obrigado.